Quem esteve hoje pela manhã na Universidade Federal de Sergipe se deparou com algo inusitado. A energia do campus em São Cristóvão tinha sido cortada. O motivo teria sido a falta de pagamento da conta. E olha que foi logo no dia de matrícula. No início da tarde, a energia elétrica no campus da Universidade Federal de Sergipe em São Cristóvão já havia sido restabelecida. O corte no abastecimento ocorreu por volta das 9 horas da manhã e a Universidade ficou quase 3 horas sem energia. O que atingiu praticamente todo o campus, prejudicando vários setores. Várias atividades em andamento tiveram que ser interrompidas. Dentre elas, o processamento das matrículas, pesquisas que estavam sendo realizadas. As aulas tiveram que ser suspensas e processos em andamento também tiveram que ser interrompidos, já que nós não tínhamos a internet. No meio da tarde, no setor de matrículas, encontramos estudantes que chegaram à Universidade pela manhã e tiveram que esperar na fila. Depois teve um atendimento de 10 minutos e teve o recesso para meio-dia, às 2 horas, fora do almoço. Atrasou muito, né? Isso. O vice-reitor da Universidade confirma o atraso no pagamento da fatura do mês passado. Mas explica que esse procedimento não é algo novo. A fatura de dezembro de 2014, por exemplo, só foi paga hoje. A jurisprudência mostra que uma universidade é um serviço essencial e não pode ser cortada da forma que eles cortaram. Estavam com a fatura de janeiro em atraso, mas o senhor me disse que isso é uma prática normal. Prática normal. Durante alguns anos, nós já viemos fazendo pagamentos só entre o fim do mês e o início do mês seguinte. Significa dizer que, obviamente, nós iríamos pagá-los entre o dia 25 e o dia 6. E exatamente o corte foi hoje. A preocupação da reitoria é que vários laboratórios desenvolvem pesquisas importantes e de interesse público, como o combate a algumas doenças, por exemplo. E essas pesquisas podem ter sido prejudicadas pela falta de energia. Um levantamento será feito para avaliar os possíveis danos. Isso foi um ato de coação da Energisa. E nós vamos, juridicamente, ir atrás dos nossos direitos, inclusive dos direitos dos nossos pesquisadores, dos nossos estudantes, que ficaram sem a energia num serviço que deveria ser ofertado pela Energisa. Foram quase três horas sem energia. Bem, a assessoria de comunicação da Energisa disse apenas que está amparada pela lei e que não comenta a relação entre clientes e empresa. A Universidade Federal de Sergipe gasta, em média, 400 mil reais por mês com energia. A Universidade Federal de Sergipe gasta, em média, 500 mil reais por mês com energia.